Hoje venho-nos falar de uma das minhas séries de banda desenhada preferidas, que li entre 2015 e 2017. Banda desenhada chama-se Lock and Key, escrita por Joe Hill, sim, o filho do Stephen King, e ilustrada por Gabriel Rodrigues. Para vos dar uma ideia de quão eu gostei desta banda desenhada, ou graphic novel, ela tem 6 volumes com a história principal, ao qual eu dei a todos 5 estrelas, menos o primeiro volume. É para verem quanto eu gostei desta série. Existem mais 3 histórias extra que estão relacionadas com a história principal, mas que não são necessárias de ler para perceber a história principal. São apenas uma espécie de contos que acrescentam mais alguma coisa à história, ao qual também dei a todos 5 estrelas. Eu não vou falar sobre o que é que cada um dos volumes trata, porque de volume para volume acontecem coisas que depois acabam por ser spoiler para a história. O primeiro volume chama-se Welcome to Lovecraft. Lovecraft é onde a ação se passa, uma pequena cidade, supostamente nos Estados Unidos. O segundo volume chama-se Head Games. O terceiro, Crown of Shadows. Quarto, Keys to the Kingdom. Cinco, Clockworks. E o sexto, Alpha e Omega. Os extras são o Guide to the Known Keys. O segundo, Grindhouse. E o terceiro, Small World. Eu falarei destes três no final da minha opinião. A família Locke muda-se para uma casa vitoriana, que se chama a Key House. Esta casa é deles e é na cidade ou localização de Lovecraft. A família Locke muda-se para esta casa, após a morte do pai da família. As nossas personagens principais são o Tyler, que é o irmão mais velho. A Kinsey, que é a irmã do Maio. E Bode, que é o irmão mais novo. Quando eles chegam a Key House, é um local onde o pai deles passou a juventude, mas eles nunca estiveram muito tempo na Key House. Vão descobrir uma casa cheia de segredos e chaves estranhas, que têm poderes e fazem acontecer coisas ainda mais fantásticas, mas ao mesmo tempo peculiares, e que estão intimamente interligadas com o passado da família Locke. Ao longo dos volumes, vamos descobrindo os poderes das chaves e como elas afetam quem as usa e não só. Vamos também descobrir qual é a origem das chaves e quais os vários acontecimentos no passado relacionados com elas. No entanto, ao longo desta história toda, existe algo ou alguém que quer apoderar-se das chaves e do poder que elas têm. E, obviamente, quer usá-las para o seu próprio proveito. A melhor parte, para mim, desta série é, sem dúvida, as reviravoltas que todos, mas são mesmo todos os volumes, têm. A leitura é compulsiva. Na medida em que o Joe Hill escreveu a história, de uma maneira que nos provoca uma tal ansiedade para saber o que é que vai acontecer a seguir a estas personagens, mas, ao mesmo tempo, sem tendo problema nenhum em fazê-las sofrer, em fazê-las passar pelas passas do Algarve, é fenomenal. Honestamente, não devem saber muito mais sobre esta história antes de entrar. O volume que eu gostei menos foi o primeiro, o Welcome to Lovecraft, e eu estive quase para desistir da leitura desta série, porque não achei nada de especial. Eu tinha ouvido vários reviews no Booktube estrangeiro falar imenso, mas, ah, esta série é fantástica, isto não sei o quê, não sei o que mais. Eu li o primeiro volume, eu... Ok, então é isto. Isto não é nada de especial. Não vi aqui nada de fantástico. Mas depois continuei a ler o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E, finalmente, este ano, li o último. E é fantástico. Eu, a meio da leitura, li um dos volumes extras, que era o Guide to the Known Keys, que também foi essencial para eu continuar a querer ler o livro, porque achei... Ele tem alguns spoilers em relação às chaves, porque no sítio onde eu estava a ler ainda não tinham sido descobertas todas as chaves. E o Guide to the Known Keys tem logo todas as chaves. e quais as suas funções. Portanto, tem alguns spoilers. Mas eu gostei imenso e isso fez com que eu quisesse continuar a ler a série. O outro volume extra... os outros dois. O segundo, o Grindhouse, é sobre... Penso que se passa nos anos 30. Tem ali uma vibe muito noir. Sim, um bocado noir. Em que tem três gangsters que acabam na Keyhouse e tentam roubar os habitantes da Keyhouse. E é fantástico como eles se livram deles. E no Small World há uma chave muito específica que está ligada a esta história e está relacionada com duas miúdas e uma casa de bonecas. E isso também está muito bem escrito. Como história sozinha funciona muito bem e só... Eu acho que só acrescenta a este universo do Lock and Key. Eu gostei imenso desta série. Recomendo. Mas não façam como eu. Não comecem a ler e depois deixem de ler. Isto é fantástico de se ler de uma ponta à outra. E como é a banda desenhada, lê-se bastante rapidamente. A escrita de Joe Hill para a banda desenhada é fenomenal e deixa-nos presos à história até ao fim. Já leram alguma coisa de Joe Hill? Já leram Lock and Key? Já ouviram falar desta banda desenhada? Infelizmente ainda não existe em português, mas por acaso era uma banda desenhada muito interessante de trazer para Portugal. Digam-me nos comentários se já leram, se já ouviram falar e até ao próximo vídeo. e até ao próximo vídeo.